Hoje é dia do médico e pouca gente sabe, essa data ocorre porque é dia de São Lucas. Sim, o evangelista Lucas escreveu o evangelho que mais fala sobre a Virgem Maria. São Lucas era médico, por isso dia do médico hoje. A história de São Lucas compartilha no meu blog, clique na descrição dessa postagem e peçamos a ele que nos interceda junto a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Amém. São Lucas, rogai por nós que recorremos a vós.